Por todo lado, com muita variedade e quantidade. Esta a principal conclusão sobre a disponibilidade de drogas na União Europeia, Noruega e Turquia, território coberto no relatório anual do Observatório Europeu da Droga e da Tóxica Dependência. Este organismo sediado em Lisboa divulgou o relatório sexta-feira e o diretor explicou à Euronews que as drogas estão cada vez mais acessíveis. O que nós observamos nos últimos dois ou três anos é que drogas estão em todos os lugares. Nós nunca tivemos tantas drogas sendo descobertadas pela Europa ou producidas na Europa. Drogas podem ser tudo, tudo pode ser o objeto de comportamento adictivo. E aí todo mundo pode ser confrontado, ou pessoalmente ou indiretamente, com qualquer tipo de comportamento adictivo. E aqui nós falamos sobre algo que até 10 anos atrás, quando falamos sobre a violência de drogas, falamos sobre a América Centro-America. Hoje falamos sobre a Europa. O documento analisa dados relativos a 2021 e confirma que a canábis continua a ser a substância mais consumida na Europa. A situação está a tornar-se cada vez mais complexa, devido às diferentes políticas dos países da União Europeia. Em 2021 foram apreendidas 816 toneladas de resina de canábis e 256 toneladas de canábis herbácea. Além disso, registrou-se uma disponibilidade historicamente elevada de cocaína, com um recorde de 303 toneladas confiscadas pelas autoridades da União Europeia. Com a maior disponibilidade de drogas, vem um maior consumo e mais casos de dependência a necessitarem da atenção por parte das autoridades de saúde pública. GATE é o nome de uma organização que em Bruxelas permite aos toxicodependentes consumirem substâncias num espaço seguro, eliminando alguns dos riscos existentes quando o fazem nas ruas. A heroína é a droga mais usada, mas está a aumentar o consumo de cocaína, sobretudo de crack. O relatório do Observatório acrescenta que estão a ser descobertas regularmente novas e mais perigosas substâncias, o que torna o combate ao tráfico e a prevenção do consumo mais complexos. É nesse contexto que o Observatório alerta para a necessidade de aumentar os recursos para controlar o problema nas suas várias dimensões.